Hoje eu tô sentada no chão. A intenção é que nós iremos falar de um assunto que está abaixo de mim e não é o Vegueta. São os tapetes. Hoje o nosso assunto vai ser tapete. Como escolher? Quais tipos existem? Qual o tamanho certo pra cada ambiente? Eu vou te contar tudo. Vem comigo! Música Olá! Eu sou a Calícia Boz e seja bem-vindo ao canal da Boz e Bento. Aqui a gente fala de arquitetura, decoração, obras e manutenção. E o assunto de hoje vai ser sobre tapete. Onde eu posso ter um tapete? Onde eu não posso ter um tapete? Quais os tipos que existem? Qual é o que eu preciso usar? Hoje você vai entender tudo sobre esse assunto, mas antes, já deixa o seu like e se inscreve aqui no canal que toda semana tem vídeo novo pra vocês. Vamos começar esse vídeo entendendo os tipos de tapetes que existem, tá certo? Vou falar alguns aqui que são os mais comuns que a gente vê por aí nas decorações. Obviamente, podem existir outros tipos, tá? Mas eu vou citar aqui os mais comuns pra vocês. Vamos começar pelo tapete Ziegler. Eu não sei se é exatamente essa a pronúncia, até porque esse tapete é originário do Paquistão e ele é feito artesanalmente. A característica mais comum desse tipo de tapete é que ele possui muitos tons terrosos. Então, você vai ver ele bege, bege mais escuro, marrom, às vezes até um cor de telha, sabe? Também é muito comum nesse tapete eles terem algumas estampas de arabescos ou de vasos da região. Também fica bem interessante. Ele é super clássico, bem imponente pra um ambiente, mas ele é bem caro. Então, cuidado se você for escolher esse tapete pra sua decoração. Se for um original, ele não vai ser barato. Tem um outro tapete que também é super famoso, que são os tapetes persas. Eles têm uma característica muito comum de ter franjas ali na pontinha e também sempre usam uma cor meio telha, avermelhada, ali com algumas estampas. Outra característica desses tapetes persas é que eles são muito leves. Inclusive, por isso que eles ganharam fama mundial. Porque eles eram fáceis de ser transportados. Outra característica do tapete persa é que ele também pode sair bem caro. Outro tipo de tapete que a gente vê muito pelas decorações são os tapetes quilim ou algo parecido com isso. Esses tapetes, eles têm uma característica de ter uma estampa geométrica ou às vezes de listras e cores vibrantes. Uma característica é que eles não têm pelos só saindo, igual esse tapete que eu tô aqui. Eles são mais lisos nesse sentido da textura. E esse design do tapete quilim, ele pode ser assim, bem atemporal e contemporâneo, sabe? Então, talvez ele seja uma boa pegada pra sua decoração. Agora, existe um tapete que também é super famoso na decoração e que eu vou confessar. É o meu queridinho, é o meu favorito, que é o tapete de sisal. Ele é um tapete feito com fibras naturais. E por isso, ele geralmente tem uma pegada um pouco mais rústica. A cor predominante desse tapete é justamente o bege, ali um pouco mais clarinho ou até um caramelo, justamente porque é a cor das fibras. Hoje em dia, no mercado, já é possível encontrar essa fibra tingida. Então, existem tapetes de sisal de outras cores. Mas o que eu realmente gosto, que é o meu favorito, é o super natural, que tem aquela cor bem caramelo. Também temos os tapetes sintéticos, que o próprio nome já diz. Eles são feitos com fibras sintéticas e possuem várias cores, formatos, texturas. Esse, inclusive, que eu tô aqui, é um tipo de tapete sintético e ele é bem felpudinho, sabe? Então, existem aí diversas variações para esse tapete com fibras sintéticas. E o legal é que o preço dele pode variar muito, desde tapetes mais em conta mesmo, super acessíveis, até peças bem mais caras. Tudo vai depender da qualidade da fibra sintética que é usada. Agora que você já entendeu... Agora que você já aprendeu os tipos de tapetes que existem, vamos entender qual a forma correta de usar ele em alguns ambientes da nossa casa. Começando pela sala de estar. Na sala de estar, a gente tá contando aqui que você geralmente tem sofá, poltrona, rack de TV, algo do tipo. Ou, às vezes, um sofá na frente do outro, se não tiver TV na sua sala, né? Mas a gente tá entendendo que essa sala forma algum tipo de quadrado. E o ideal é que o tapete da sua sala entre pelo menos uns 30 centímetros embaixo dos sofás e das poltronas e do rack de TV. Como essa imagem que eu tô mostrando aqui pra vocês. A forma correta, então, de você ter um tapete que fique do tamanho certo pra sua sala, é que ele entre embaixo desses móveis mesmo, tá? Por quê? Porque ele vai delimitar justamente o espaço da sua sala, que é o interessante. O tapete, ele consegue criar essa separação de ambientes apenas com uma textura diferente no piso. Então, pra você delimitar justamente o espaço da sua sala, ele precisa entrar embaixo dos seus móveis. Ou ainda tem uma segunda opção de posicionamento de tapete na sua sala, que é ele ser maior do que a posição dos seus móveis. Ou seja, se o seu sofá termina aqui, o seu tapete tem que passar do sofá. Mesma coisa com as poltronas e com o rack da TV. Ele precisa ficar maior do que aquele ambiente montado, pra que isso também delimite o espaço. E agora, qual a forma incorreta de se usar um tapete na sala? É comprar um tapete pequenininho e colocar ele só no meio, entre um sofá e outro, ou uma poltrona e outra. Isso não fica legal. Fica totalmente desproporcional à sua sala. E você acaba dando até uma impressão de que ela é menor do que realmente é de fato, sabe? Então, eu não aconselho a colocar um tapete pequenininho. Demore um pouquinho mais de tempo pra comprar um tapete um pouco maior, que eu sei que vai ser mais caro. Mas invista no tamanho certo pra sua sala. Já na sala de jantar, aí é uma polêmica. Sabe por quê? Porque eu não aconselho você a usar tapete na sala de jantar. Por quê? Porque, gente, tapete embaixo de cadeira que você precisa arrastar, ele vai enrugar, ele vai ficar, sabe, saindo do lugar. Ai, que incômodo. Então, assim, existe até uma forma correta de usar tapete na sala de jantar, que é seguindo o mesmo princípio da sala. Ou seja, ele tem que pegar o tamanho todo da sua sala de jantar. Mas é um saco você ficar arrastando a cadeira, a engruia, sabe? Assim, ó. O tapete fica fazendo isso? Ai, é um saco. Então, não ponha um tapete na sala de jantar. É melhor deixar sem. Tem lugares que não precisa. Assim como no escritório. Sinceramente, se o seu escritório não tem ali um sofá ou um local de estar dentro do escritório, eu não colocaria tapete nele. Mas temos um outro ambiente da sala em que o tapete é muito bem-vindo, que são os quartos. Mas da mesma forma que a sala, a gente também tem uma forma correta, uma posição adequada para usar os tapetes no nosso quarto. Tem que seguir o mesmo princípio da sala. Então, esse tapete, no seu quarto, ele vai precisar encostar na parede de cabeceira da sua cama e abraçar as duas mesas de cabeceira da lateral. Então, se você tem duas mesas de cabeceira, ele precisa passar delas duas e passar da frente da cama. Sim, ele precisa ir mais além de onde a sua cama acaba, como nessa imagem que eu estou mostrando. E aí, vocês vão conseguir ter um ambiente muito aconchegante com esse tapete no quarto. Ai, Calícia, o tamanho do meu tapete não consegue encostar na parede da cabeceira. Tudo bem, você pode chegar esse tapete para ele ficar alinhado com a frente das mesas de cabeceira. Então, ele não precisa necessariamente entrar embaixo das mesas de cabeceira. Pode começar delas para frente, mas seguindo o mesmo princípio. Nas laterais, ele precisa passar dessas mesas e na frente da cama, ele também precisa passar da frente da cama. Tá? Combinado? Nada de colocar tapete curtinho, que acaba no meio da cama e só sobra para as laterais. Ou nada de colocar um tapete pequenininho que só fica na frente da cama. Isso é muito feio, desproporcional e não vai ficar legal. Calícia, mas eu tenho uma cama super king, menina. Se eu botar um tapete para passar dela nas laterais e do lado, eu vou precisar do tapete de 4 metros. É, e é caro um tapete grande assim. Então, você tem uma última opção de usar esses tapetes no seu quarto. Que é, na verdade, trocar um tapete super grande por uma passadeira. Assim a gente chama esses tapetes, sabe? Eles são tipos de tapetes que parecem de corredor, que eles são mais curtinhos. E você pode usar três ao mesmo tempo no seu quarto. Dois nas laterais da cama e um na frente da cama. E assim vai fazer justamente a sobra do tapete grande, entendeu? Essa também é uma forma super correta de você usar os tapetes no seu quarto. E se tem um ambiente da casa que eu aconselho você a usar tapete, é no quarto. Por quê? Quando a gente acorda de manhã, o nosso corpo geralmente está mais quentinho. E a gente desce da cama descalço. Espero, né? Se ninguém dorme calçado. Mas a gente desce da cama descalço. E muitas vezes o nosso chinelo não está ali perto e tal. E aí a gente pisa no chão frio. Isso dá uma sensação meio ruim, assim, sabe? Então, quando você tem um tapete ao lado da cama, você torna esse acordar e até o próprio ambiente do quarto muito mais aconchegante e gostoso, sabe? Então, eu aconselho fortemente a você ter um tapete no seu quarto. Na cozinha, gente, não se usa muito tapete, né? Mas existem alguns tapetes que são meio emborrachados, próprios para a cozinha. Eu até tenho um na minha cozinha, tipo passadeira também, que forma um corredor, que eu acho que até ajuda um pouquinho na limpeza. Então, se você quiser ter algum tapete na cozinha, use esses que são próprios para ambientes que sujam, de área molhada, que são meio emborrachados, combinado? Bom, gente, é isso. Acho que eu dei todas as minhas dicas sobre tapete para vocês. Agora você já sabe a forma correta de usar esse elemento de decoração na sua casa. E eu quero ver todo mundo colocando tapete aí, viu? Se ficou alguma dúvida, se você ainda não entendeu direito como usar esse elemento na sua casa, deixa aqui nos comentários que a gente vai responder para vocês. E não esquece de deixar o seu like e de se inscrever no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até mais!